Não adianta procurar, sei que meu beijo só encaixa na sua boca E o pato meu abraço é o seu, só pra constar O teu cheiro ainda é o preferido desse cara bobo Meu coração declarou guerra, mas se eu te ver já era Cê não sabe a saudade que eu tô Volta pra brigar pela TV ligada, eu caindo de sono você acordada Volta pra pedir meiafro os pés gelados, volta pra tentar mudar o meu vocabulário Volta, cê sabe que eu te amo, volta, volta Não adianta procurar, sei que meu beijo só encaixa na sua boca E o pato meu abraço é o seu, só pra constar O teu cheiro ainda é o preferido desse cara bobo Meu coração declarou guerra, mas se eu te ver já era Cê não sabe a saudade que eu tô Volta pra brigar pela TV ligada, eu caindo de sono você acordada Volta pra pedir meiafro os pés gelados, volta pra tentar mudar o meu vocabulário Volta, cê sabe que eu te amo, volta, volta 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 pra brigar pela TV ligada, eu caindo de sono você acordada Volta pra pedir meiafro os pés gelados, volta pra tentar mudar o meu vocabulário Volta, cê sabe que eu te amo, volta, volta Volta, cê sabe que eu te amo, volta Volta, cê sabe que eu te amo, volta